Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, e mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, e mude as coisas de lugar Seja bem-vindo, Espírito Santo, essa casa é sua Eu sou teu lar, e mude as coisas de lugar O seu perdão é completo O seu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma O seu perdão é completo O seu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Diga o som Eu sou tua casa Eu sou teu lar, e mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, e mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar Mude as suas coisas de lugar Mude as coisas de lugar